Música Só um recadinho aqui A torcida do Tricô Bosta aí Desse Zé Ruelinha Como é o nome dele? Anderson Barros Ô meu amigo Você tá fudido agora Eu vou gravar seu nome Nos meus vídeos Fica tranquilo Pra você compartilhar Anderson Vê só Eu tenho um recadinho pra dizer A toda nação A toda nação Alvihubra E toda nação Tricô Bosta Que é o time que tu tosse Saco de lixo Aqui em Pernambuco Os três times O esporte e o Nautic e a coisa Tem pai Né? O do esporte é pai gay Né? O pai do esporte é o pai gay Né? O do Nautic é o pai é do E o do Santa Cruz é o pai Sandu Betinho mandou recado Betinho mandou alô aí E disse que Vai de novo pra Série D Vai pra Série D de novo Vai pra Série D de novo Que vocês são de lá Vocês vieram pagar Não sei por quê Vocês são Série D Tá de enxirir Tá de intruso Beleza? Vamos meter o passeio pro Santa Cruz É, vamos Bora Entendi É o do que é que tu vê No Santa Cruz, bicho Vamos lá O que é que o Santa Cruz se gaba mais? Fita azul Que problema é isso? Vamos explicar o que é fita azul Uma fita azul Tá ligado é que as terras de macumba Quando a turma vai fazer aquele toque de orixá Aquelas coisas Mesa branca Mesa branca Aí a gente no negócio lá A gente na Bahia Fita azul O que eu conheço de fita azul é isso Tu concorda comigo? Eu concordo E tem uma explicação, né? Eles dizem, né? Ah E foi um campeão Um torneio Esses torneios que o time não tem mais o que jogar Torneio No Vietnã E Afeganistão Foram jogar com um amputado O cara sem braço, sem perna Eu fiquei sabendo Aí ganharam pros caras correndo de muleta Foi E tão achando que é uma coisa absurdamente espetacular Mas mesmo assim Fora esse fita azul que ninguém sabe o que é Esse fita azul Esse fita azul Eu sou um brasileiro da Série C É, Aldo Eu não quero não esse título não Tanto é, Aldo Que a gente é tão grande Que a gente foi pra Série 6 Subiu sem pressa Sem pressa jogar Tá ligado? Pronto Praticamente sem pressa jogar Não, a gente jogou só pra cobrir tabela Só esperando a Série BF Só esperando a gente Né? Então assim Os coitados Esse fita azul do Santa Cruz É igual o Ao título de 87 Do esporte, pô Fictício É, não tem como Um time ser Série B E ganhar um título de 87 É tão vergonhoso Que eles nem botam no estádio Que fosse É um time nacional, né? Série C Agora o Nó tem Bota no campo lá Agora, pessoal Quantos anos tem essa coisa dele aí Desse, desse Zé Ruela Desse, como é o nome dele? Anderson Barros Esse Zé Ruela aí Quantos anos essa merda desse time dele tem? Tem mais de 100 Eu sei que tem mais de 100 Deve ter, deve ter A outra coisa lá A carneça lá A mundiça Tem quanto? Mais de 100 Mas o único campeão do centenário Sou eu, pai É o time, mano O único ex-campeão de Pernambuco Sou eu, pai O único time Tricampeão do Norte e Nordeste Sou eu, porra O único time a disputar Libertadores Sou eu, porra Eu fui o único time De Pernambuco A rebaixar O rival O rival de divisão Fui eu, porra Da Série A Da Série A, né? Coisa que você não Pode nem ouvir falar nisso Né? Eu sou Eu sou Falar nisso A Araújo mandou lembrança Araújo Mandou lembrança E outra coisa Como é o nome do Zé Ruela? Anderson Barros Olha Ei, Zé Ruela Outra coisa que eu vou dizer a tu Teu time só ganha Pernambucano aqui Num arrumadinho Num arrumadinho Pro esporte E pro salgueiro Porque se pegar o Norte Que apanha Quanto foi as últimas Três finais Entre Norte e Santa Cruz? Só foi na Pada Eu só lembro da última Perdeu as três Dentro do Arruda, né? Perdeu as três Dentro do Arruda E outra A última foi chacante, né? 3x0 É Diga pra Como é o nome do Zé Ruela? Anderson Barros Ô, Zé Ruela Cheira a hora de foca Ô, ô, ô Cheira a hora Chupa os caras do copo Diga ele aí Deixa de falar merda Diga ele aí Nem me conhece, meu irmão Eu nem te conheço Tá ligado? Procura tua turma, parceiro Eu avisei Procura tua turma Que eu nem te conheço Não sei quem tu és Tu já chegasse lá Na casa de Helder É Tirando liberdade comigo Eu não te conheço, velho Nunca Sei nem de que culto nascesse Tá ligado? Produção Tá quanto em final Norte e Santa Cruz? 9x7 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 Quer discutir o quê? Entendeu esse parceiro? Então Parceiro não Que eu nem sei quem tu és Faz o seguinte Viva tua vida aí Esquece meu nome Que eu não sei nem quem tu és Tá ligado? Tu pra lá e eu pra cá Beleza? Eu avisei Que ele ia dar o recado Foi, Anderson? Aí fica tranquilo aí Como é o nome desse Zé Ruela? Anderson Barros Aí, Zé Ruela Faz o teu Faz o teu Que eu faço o meu Beleza? Não te conheço Não faço questão Beleza? Faz o teu Que eu faço o meu Cuidado na privada Cuidado na privada aí Beleza? Quem quiser acionar ele aí O nome dele é Anderson Barros É o torcedor mais ridículo do Santa Cruz É o que mais faz vergonha, né? É Porque ele nunca vai a campo É modinha Não vai pra jogo não Nunca vai pra campo Fica em casa Fica só tirando onda no WhatsApp Mas pra jogo ele não vai nem Mas enfim Parceiro Faz o teu Tô te avisando Faz o teu Que eu faço o meu Não te conheço Também não faço questão Beleza? Zé Ruela Como é o nome dele? Zé Ruela? Beleza, Zé Ruela Como é o nome dele? Beleza, Zé Ruela Faz o teu Que eu faço o meu Na sua virrubra O Paco Show de Bola Tá no fim Com a apresentação de Fernando Fernandes E Aldo Paulo Tamo junto, irmão E amanhã tem Gravação, pré-jogo Amanhã tem o pré-jogo Pai Sandu e o Glorioso CNC Clube Nautica Paribe 4h30 Vai gravar outro vídeo E Anderson Último recado Se falar Ele vai botar seu nome de novo Zé Ruela Faz o teu Que eu faço o meu Beleza? Além de eu não discutir com merda Não conversar com merda Porque tu é um merda Porque um cara que vem Dirigir a palavra Pra uma pessoa que não conhece Tu é um merda Beleza? Aí tu vai viver a tua vida Que eu vivo a minha Saudações ao virrubro da Selex Segunda Segunda Legenda por Sônia Ruberti